Tô dançando direito, Maclaudio? Vê se esse balanço tá certo, se tá do seu agrado. Tá do seu agrado esse balanço? Ó, eu quero que se lasque a sua opinião. O pastor sabe o que o crente irrita. O pastor sabe o que o crente não aguenta e vai comentar. O pastor sabe o que o crente fica bravo. O pastor tá sabendo que você tá irritada. Isso é hit, hein, Maclaudio? Você tá vendo que eu tô melhorando cada vez mais, né? Calma, pisa fofo, varão. A paz, a paz, meus vasos. A paz, vocês. Hoje eu vim trazer uma palavra. Você pode ver que eu já tô em movimento. Porque o que eu vim dizer aqui hoje é sobre o ser mais chato. Sobre o ser mais azucrinante. Sabe aqueles marimbos? Igual esse aqui que tá na minha cara no vídeo aqui. Fica te atormentando no ouvido. Que fica... Enchendo teu saco. Hoje eu vim falar da pessoa da banda que mais atormenta a vida daqueles que querem simplesmente fazer uma coisa. Que é só tocar. Olha o inimigo. Isso aqui começa a mexer na fiação. É isso que acontece. O inimigo se manifesta em forma de áudio. Deixa eu dizer um negócio pra vocês. Toda banda tem um ser que é tomado pelo inimigo. Tem um ser ou uma serva ou um vaso ou uma vasa que é tomada por uma coisa chamada babá. Chamada pessoa azucrinante. Pessoa irritante. Que é aquela pessoa que chega na banda. Ela é contratada. Aí ela acha dentro da mente dela que ela se tornou dona da banda. Ela acha que de medo é essa, mas Cláudia. Passa a maquiagem e depois direito, viu? Misericórdia. Ela acha que ela é dona de toda aquela estrutura. Ela pensa assim. Ela é chamada pra ser cantora. Ela é chamada pra ser baterista. Pra ser tecladista. Pra ser o raio que o parta. Mas na mente dele quando ele recebe esse convite. É como se o cara que tá contratando ele fala. A partir de hoje você é o CEO do artista. O CEO da banda. Aí o que ele faz? Ele entra naquela banda. Ele já quer produzir. Ele já quer dizer o horário que a van sai. Ele já quer dizer o restaurante da cidade que a banda tem que almoçar. Ele já fica com picuinha falando. É, se ele tirar aquela música direito. Você pode ser mandado embora. Ele fica se intrometendo. Ai, você chegou atrasado. Ai, se vai dar problema e fica mandando mensagem em grupo enchendo o saco. Sabe? Porque o sonho dele é ser o CEO daquela banda. Ou seja, a babá da banda. E toda vez que eu trabalho numa banda onde tem uma babá. A minha vontade é usar palavras torpes, Macaúdio. A minha vontade é pegar esse vaso e colocar ele pra capim terreno meio dia. Sabe? Com aquele ministro. Com aquele cara que você já sabe que fica atrás do conhecido como Kid Bengala. O sol batendo e o Kid fazendo assim nas costas dele. E aí, vaso? Como é que tá o sol aí? Então, você que é babá da banda, entenda uma coisa. Você não foi contratado pra cuidar da agenda da banda. Você não foi contratado pra produzir aquele trabalho que já tem um produtor. Você não é a pessoa responsável pra dizer onde vai almoçar fulano e bertrando. Você não é a pessoa responsável que vai dizer se a pessoa tá atrasada ou não. Você é simplesmente mais uma peça daquele quebra-cabeça que vai receber cachê baixo. Você é mais um panaca que está ali fazendo parte daquela engrenagem. Você não é o CEO. Você tem que parar de ser babá da banda. Porque eu tô cada vez ficando mais doente que cada trabalho que eu vou, Macaúdio. Às vezes aparece assim, tem que estar lá três horas e cuidar do corário. Mas não é ele que me paga. Se não é você que faz o pique, escala a merda, dá-se a sua boca e só toque o seu instrumento. Cante se você for cantor, se você for cantor. Para de ser babá porque você tá se tornando cada vez mais chato. As pessoas não querem estar com você. A hora que você chega na van, a van tá uma paz. Se você pisa na van, o povo já começa a manifestar. Já começa a falar, aí chegou ela. Chegou ele. Aí já começa a dar aquelas tremedeiras. O povo já quer dar tapa na sua cara. Que é a minha vontade. Minha vontade é te dar dez. Dá dez tapas na sua cara. Para de ser babá de adulto. Adulto não precisa de babá. Deixa a pessoa que paga. Deixa o escritório. Deixa a produção cuidar daquele ser humano que você julga ser um idiota. Sabe por quê? Outrora. Outrora a sua família. O pessoal da sua casa te jogou pra estrada pra justamente você parar de encher o saco. Você não tinha nenhum trabalho. Porque você é insuportável. Você é uma pessoa chata. Você não consegue chegar no ambiente e respeitar a hierarquia. E entender que lá você não é dono de ninguém. Você quer dominar. Você quer chegar. Eu quero dominar. Onde está? Onde que está manifestando? Você é o contrário. Eu acho que é você que entra dentro do demônio e o demônio fica lá. Sai de mim. Sai de mim. Você é tão chato que a hora que você abre a boca. As coisas maligas neles ficam. Nossa, aquele cara de novo. Ele acordou. Vamos embora. Vamos sair de perto dele. Porque, meu Deus, que chato que você é. Para de entrar nos trabalhos e querer mandar em tudo. E querer ser o CEO. Querer ser a babá da banda. Ai, tem que usar o figurino tal. Não esquece, hein. Ai, não esquece de botar essa roupa. Deixa o cara usar a roupa que ele quer. Deixa ele tomar bronca. Isso é tão chato que você não deixa as pessoas tomarem bronca. Dá merda no escritório. Você fica querendo ditar. Ai, isso pode. Ai, isso não pode. Ai, isso tem que fazer. Ai, isso não tem que fazer. Porque eu gosto assim. Ai, eu gosto. As cantoras principalmente. Ai, amiga. Amiga, você vai de preto? Mas não. Lá você está com decantão. Ai, mas você está mostrando. Deixa a menina mostrar. É você que faz o pix para ela. Para de ser entojada, de ser chata, mulher. Pelo amor de Deus. Se a menina quer botar roupa cura, deixa que o artista, que produção, enche o saco dela depois. Você fica se metendo. Ai, passa batom vermelho. Não, não. Deixa. É muito diferente quando você tem... Se você, principalmente, se você não tem intimidade. Se você tem intimidade, você dá um toque ou outro. Mas para de ser chato. Dar toque é uma coisa. Se é chato, fica na cabeça da pessoa ou outra. Se a pessoa quer fazer aqui, deixa a pessoa fazer. Ai, fica toda hora. Ai, aquele comichão na orelha. Aquela merda, aquela chatice na orelha da pessoa. Larga a mão de ser tonto. Isso aí é o espírito na vida da pessoa que se traz ele para o caminho do costa de Tamanduá. Tanto homem quanto mulher. Então, a pessoa, onde ela chega, ela quer dominar. Ela chega numa... A banda está tocando um arranjo. Ela fica lá. Ah, mas eu acho que o baixo, você não acha nada. Você sabe o que você tem que achar? Você tem que pegar a sua língua e fazer aquilo que eu falo sempre. Dar umas voltas. Passar pelas costas e o primeiro buraco que você... O primeiro buraco... Eba, corta. O negócio está sério hoje, hein? O primeiro buraco que você achar, você guarda a sua língua na parte das costas. Para você parar, largar a mão de ser tonto. De ficar aí. Ah, não. Porque eu acho que aqui tem que ser... Você fica... Você só acha. Você nunca acha algo sobre você, né? Quando é você, não. Quando é você, não. Aí tem pessoa que é tão doente que a pessoa está ali cantando ou está tocando ali com instrumento da mão que ela sai da posição dela, vai no comunicador e fala. É, pessoal. Eu acho que o artista está meio bravo hoje, hein? A cara dele. Eu avisei vocês para não chegar atrasado na van. O que você tem a ver com isso? Se o artista está bravo, deixa o artista falar porque ele está bravo. Tem gente que se mete até nas coisas do artista. Ah, eu acho que o... Nossa, ele cantou bem. Mas por que você está incomodado? Você não consegue cuidar da sua vida. Você cuida tanto da vida dos outros que a sua vida você não consegue coordenar, você não consegue cuidar. Você fica olhando tanto para as coisas dos outros, querendo tanto cuidar, que aí quando você olha para você, você fala. Nossa. Acho que eu errei. Vem cá, vaso. Vou falar igual aqueles microfones daquelas igrejas de bairro que fica aqui, ó. Estou aqui. Eu não entendo por que você não dá a sua oferta que é o like. Eu não entendo por que você vê esse vídeo e você não dá o dízimo. Mas uma vez só, ninguém aqui vai ficar te pedindo o dízimo toda hora. Uma vez só, se inscreva no canal para dar o dízimo. Ative o sino da graça para você não perder nada. E vou dizer mais. Olha uma coisa que veio na minha cabeça, uma revelação. Você, crente, você, ser humano, você tem que interagir com o conteúdo. Por mais que você quer falar mal, você tem que deixar Deus te usar. Vai lá e comenta. Vai aqui embaixo e comenta. Rasga. Se você tiver que rasgar, fala. Tá na merda. Tá bom. Tá ruim. Rasga. Bota para lascar. Escreve aí. Gaste o seu tempo fazendo isso. Para que a gente alcance lugares mais altos que só dependem de você. Não depende de mim. Eu tenho que estar aqui gravando e aguentando uma cloud. Porque esse fedor desgraçado que ele veio hoje gravar aqui comigo. Eu tenho que fingir aqui que está tudo bem. Mas não está. Está um aroma desgraçado aqui dentro dessa sala. Porque ele entrou aqui e soltou uma bufa. Eu não estou aguentando. Eu estou quase que ele é intoxicado. Ninguém aguenta mais você, Vaz. E outra. Tem gente que se incomoda com tudo. Ah, entrei no Instagram da fulana. Ela faz dancinha. Aí mostra por que você segue. Tudo que você quer assistir. Você pode ver que quando a pessoa é chata, Maclaudia, a casca que tem na vida dela, faz tudo. Ela vê Instagram de alguém. Ai, ai. Esse vídeo poderia ser feito assim. Por que você não faz no seu? Ai, essa irmã está colocando a saia muito curta para vir na igreja. Ai, eu sei que meu marido vai olhar. Seu marido olha se a saia estiver na boca do pé dela. Então, pelo amor de Deus, deixa as pessoas viverem em paz. Para de ser chato. Para de ser babá de banda. Para de ser a pessoa que enche o saco da vida das pessoas. Para com isso. E se vestir a carapuça, não saia da graça. Boa noite, meu irmão. Você que está aí e não está dando a sua oferta o seu like e não está dando o seu diesel. Eu vou te pegar, seu sacana.